Arranca esta terça-feira em Paris o julgamento de um suspeito de envolvimento no genocídio do Ruanda em 1994. Pascal Simbikangwa era capitão do exército do Ruanda e foi detido em 2008 na ilha francesa de Mayotte por alegada participação no genocídio de 800 mil pessoas de etnia tutsi. Vinte anos depois, Simbikangwa é o primeiro a sentar-se perante um tribunal francês por causa deste caso. É um momento histórico, um momento importante para as vítimas que estavam à espera deste julgamento há 20 anos. Para eles, para as famílias deles, mas também para os franceses que foram certamente mal informados na altura destes acontecimentos. O genocídio pode ter sido uma represália pelo assassinato do então presidente Juvenal Abzarimana, de etnia Hutu. Simbikangwa que arrisca a prisão perpétua, há por uma série de mais de 20 julgamentos em França por causa de crimes cometidos no Ruanda contra a humanidade. A mensagem deste julgamento é também de que a França não vai continuar a ser um refúgio seguro para os suspeitos de cometer genocídios no Ruanda, finalmente depois de tantos anos. Este julgamento arranca quando passam duas décadas sobre o genocídio e três anos sobre a reaproximação diplomática da França ao Ruanda. As cicatrizes do episódio, contudo, vão certamente demorar a sarar na memória dos ruandeses. As cicatrizes do episódio, contudo, vão certamente demorar a sarar na memória dos ruandeses.